Fala galera, vocês tão bom? Eu tô bom, por cá vocês já conhecem né, o Mineirinho da MG Dias. Galera, seguinte, ainda estou no apogeu e agora eu vou gravar um ícone. Eu costumo chamar esse caminhão de renegado, por que renegado? Amados por uns e odiados por outros, então acaba que ficou meio que renegado. O Vini vai contar a história desse caminhão pra gente, vai explicar como que ele veio parar aqui e vai contar um pouco do que que vai fazer esse caminhão. Vou passar agora a imagem pro cara que entende do negócio. Fala Mineirinho, tudo jóia? Bom, cara. Bom demais. Mineiro, esse LK aqui cara, ele veio pra gente, ele é um cliente nosso de Santos. O pessoal foi trocar a cabina dele lá, ia fazer um projeto nele, ele ficou fora de alinhamento. Se você olhar, olha o motor, olha o que tá batendo aqui ó. Não pega, tá pegando bem na travessa aqui ó. A longarina dele pega em cima. E longarina tem que mexer, então nós vamos ter que fazer o que? Esquadrejar esse caminhão de novo, colocar no esquadro, alinhar, pontear, regular toda a parte de cabine e fazer toda a parte mecânica. Daí ninguém melhor pra fazer do que você. Vocês que vão tá mexendo no bichão aqui, pode deixar a máquina zero funcionando. Esse caminhão nós vamos montar todo ele. A ideia é fazer uma caminhonete, tem uma picape em cima e o cliente tá querendo uma plataforma, aí nós vamos ter que ver pra desenvolver a plataforma pra ele, porque ele quer levar um troller em cima desse caminhão. Positivo. Então vai ter que fazer um esquema, vai ter que desenvolver um projeto legal pra ele. Do jeito que abaixa e sobe as rampas. As rampas pra ele. Então esse projeto aqui, além do caminhão ser icônico, porque é um LK, 141 V8, é o que a galera muito adora a potência do bicho e o consumo do bicho. Exato, e às vezes ele foi mal compreendido, porque eu costumo dizer que não existe um caminhão ruim. Existe um erro ou outro de engenharia e se for pra citar eu cito, mas não existe o caminhão ruim, existe o caminhão que foi usado inapropriado. E o brasileiro sempre usa as coisas ao extremo, porque as coisas pra gente sempre é do jeito mais difícil. Então assim, esse motor V8, quem conhece o V8 sabe que é um puta do motor. Pra quem não sabe, esses motores aqui equipavam uns blindados, tem alguns blindados do exército. Tem pessoas que tem acervos dos blindados do exército, que usam, conhecem o motor. Esse motor e outro câmbio, outra questão de transmissão. Então esse motor, na minha opinião, foi um ícone, um marco e era o mais potente que a gente tinha no mercado na época. Então sim, o mais potente em questão de conforto. Tanto que a Scania lançou de novo, agora sai o V8 de novo, não estão lançando de novo. Eles justificam o gasto e falam que o que ele puxa acaba transvalhando por dois caminhões. Então, na conta que a diretoria lá passa, fecha no positivo. Fecha no positivo. Então pessoal, o que que acontece? Esse caminhão veio pra ele esquadrejar a cabine, alinhar e vai fazer uma caminhonete com uma plataforma pra puxar o troller. Sim, sim, sim. Pra colocar um troller ali em cima. Lembrando que esse chassi foi substituído, já é um chassi moderno, né? Moderno. Já é um chassi moderno. Então a gente vai ter que esquadrejar certinho, abaritar a cabine aqui pra ficar tudo certinho e resolver esse problema da mecânica aqui. E hoje é onde eles pegaram aqui, ó. Fica pegando bem aqui. Não tem como, pega bem no filtro. Bem no filtro. Esse caminhão também, mineiro, ele tinha vindo com aqueles pneuzão, aqueles bulldogão, aqueles pneuzão grandes, carretas que o pessoal usa. Então ele tava aumentando, desenvolvendo toda a parte aumentando e esse paralama largando. Pra ficar mais largo. Agora nós vamos ver se o proprietário vai querer manter a outra, voltar, a roda do pneu mais largo. Ou nós vamos daí dar uma encurtada aqui ou voltar a original do caminhão. Do caminhão. Do caminhão. Entendido. Ele já vem com a, já tá com a suspensão a ar de cabine. Sim. E a gente depois podia trocar uma ideia e quem sabe a gente colocar esse macaquinho pra erguer elétrico. Sim. Porque o cara vai tá passeando, precisou de erguer a cabine pra qualquer motivo. Que seja pra mostrar o motor. Pelo menos. É elétrico. O que que você acha da ideia? Nota meu não tem, né, mineiro? Mas fica bom, não fica? Fica muito melhor. Então, aí aqui vai ter uma rampa. O câmbio dele ainda é o original. Você tá pensando em passar por cinco marchas? Esse aqui eu vou confirmar com o cliente. A ideia seria passar cinco marchas provavelmente. Porque daí facilita pra qualquer um dirigir. Exato. Não tem perigo de quebrar um câmbio ferrado. Não, às vezes faz uma transferência na hora errada. Sem querer andar. Isso, é verdade. Perde o câmbio. Então, por isso que a gente tá optando todos. Não que seja difícil dirigir. Não. Mas pelo menos. Facilidade. Porque às vezes não é o motorista de caminhão. Entende, pessoal? Às vezes não é o motorista de caminhão. Às vezes pode ser um cara que é entusiasta que o pai foi motorista de caminhão. E que tem o amor na máquina e quer ter a máquina. E se ficar mais fácil pra ele, pra um filho dirigir, pra um genro. Facilita. Se fosse meu genro, eu ia carregar no lugar do estepe. Mas, mas tudo bem. Pra um genro dirigir, pra filha dirigir, pra esposa. Exatamente. Aí já tá mais fácil. Como é a ideia de um carro de passeio, não vai mais puxar, não vai mais trabalhar. É por isso que eu mal vindo e a gente tá discutindo a ideia de colocar ele automatizado. Automatizado. Tem vários clientes que tá entrando em contato com a gente. Eu já tinha falado com o Nero. Que tá querendo a opção de transformar automático. Automatizado. Tem como? Tem como. Tem um pouco mais de despesa no projeto. Mas se a pessoa quer o projeto e quer o automático, tem como fazer, né? Tem como fazer. E ó, detalhe dos parafusos aqui, ó. Que eu não podia perder, né? Eu sou um cara detalhista. Tudo cromado, ó. Isso aqui ele vai dar todo o talento novamente. Vai dar todo o talento, né? Novamente. Que tava, meu. Já dando. Vamos dar ajeitada inteira no bichão. Vai colocar todas as rodas de alumínio também no bicho. Já tá com suspensão a ar. Daí vai ter que ver se tá tudo funcionando aí. O Mineiro vai revisar pra gente. Isso aí a gente vai deixar funcionando perfeito. Parte de ligação pneumática parece que foi feita. Foi feita, foi feita. É, porque as... Tem que fazer os testes aí, né? Pra ver se não tem vazamento, nada. É, ficou legal. E se quiser que abaixa, tá fácil de abaixar esse. Tá mais fácil de abaixar ele. Tá mais fácil. Porque a parte dos chassis tem uma estrutura muito grande e ele já tem a parte de... Os bichigão, tudo junto. Os bichigão, né? De repente é só remodelar o chassis. Sim, sim. Se remodelar o chassis, o cliente quiser, a gente consegue abaixar ele e tem muita coisa. Vim, deixa eu te perguntar. Só caminhão que você mexe? Caminhão, caminhonete também a gente faz uns... Umas reformas aí, dependendo dos projetos. O foco é o caminhão, mas tem umas caminhonetes também. Aqui mesmo, se você dá uma olhada aqui mesmo. A gente tá... Trouxe ela pra carvagem, tá em fase. Terminado de preparar toda a bicha. Mas é uma caminhonete original 100% agora que a gente tá mexendo a primeira vez nela. Uma C10. Uma C10, C10. Parte do mecânica vai ter que dar uma revisada aí mesmo. Olha aí, pra você ver. Que agora vai... Fizemos toda a parte externa, já deu uma preparada. Agora vai dar um... Essas caminhonetes, cara, dá uma dó de ver esses caixinhos de fósforo no lugar do motor. É muito fraquinho mesmo. É muito fraquinho. Muito fraquinho, tá com o caminhãozinho de três marchas. Então, eles eram pra ter força. Na época, atendia o mercado, mas eu gosto de potência, né? Exatamente. Se for falar assim, ó, o que é que o Mineiro quer derreter os pneus, né? Eu que faço pneus. O problema é o cara que faz. Não é verdade? Exatamente, Mineiro. Então, assim, é um trem. Esse era um projeto pra mexer que ficaria fora do comum. Fora do comum. Mas dilataria o original 100%. Não tinha uma massa nessa caminhonete mesmo. Não tinha uma massa. Não tinha uma massa na bicha. Mas é isso aí. Se precisar de trazer um Mercedes, um 1113, um 1513, um LK, um LP, um 321, vamos virar pra cá, que senão não vai aparecer a nossa casa. Um LP 321, precisar de trazer qualquer veículo nessa área aí, pode trazer aqui. Pode trazer, que a gente vai resolver, ó. Estamos com a parceria aqui, o Mineiro Apogel Motors. Firme e forte. Firme e forte. Fica com Deus aí, galera. Deus abençoe a todos. Todo posto daqui é com Fortalece. Dá tchau, canhado. Dá tchau.